Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Vamos para a nossa receitinha do dia. Hoje eu vou estar fazendo, gente, uma salada de fruta bem simples, com poucos ingredientes, mas que fica uma delícia, tá, gente? Aqui eu vou estar usando uma banana, essa banana que eu estou usando é a nanica. Vou usar uma maçã, deixa eu tirar aqui, ó. Eu não costumo tirar a casca da maçã, tá, gente? Eu gosto, mas fica a gosto de cada um. Ó, está tudo higienizado, tá? Tudo limpinho. Ó, vamos tirar aqui, ó, esse cantinho. Ó, pronto. Vou usar um pedaço de mamãe, esse mamãe todo, vou usar ele todo, gente. Ó, deixa eu tirar aqui, ó, a semente. Lembrando, se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá? Aqui a gente vai descascar. A minha cachorra já está aqui, ó, se amostrando aqui na cozinha. Doida para ser filmada, mas hoje não estou com graça, não, viu, gente? Hoje ela está... Não vou filmar ela hoje. Gente, eu comecei a colocar um pouquinho de aveia, tá? Aqui eu vou colocar aveia a gosto, tá? Ó. Agora que eu vou estar guardando aqui, ó. Deixa eu tirar essa colher daqui, gente. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego aquele araminho, ó. Dá para ver direitinho? E põe aqui, ó, para ficar bem... Bem guardadinho, né? Para não estragar, aí, ó. Como é que fica? Eu volto aqui para a caixa, ó. Pronto. Aí aqui a gente vai vir com o leite condensado. Ai, que delícia. Hum. Olha, gente. Eu tenho até laranja ali e uva. Mas eu quero fazer essa delícia aqui bem simplesinha. Bem simplinha, então. Hum. Quem quer, gente, venha para cá comer. Olha, essa maravilha comigo. Venha. Essa sobremesa. Olha que sobremesa maravilhosa, ó. Barata, viu? E simples, simples. Faz rapidinho. Agora eu vou colocar ali no atapué, colocar na geladeira. Porque depois do almoço, eu quero saborear essa maravilha, viu? Gente, eu vou para judiar. Olha o que eu vou colocar também. Isso é para judiar mesmo, gente. Ó. Eu vou vir com amendoim. Hum. Olha que maravilha, ó. Esse amendoim não tem sal, tá, gente? Ó. Agora que a gente vai mexer bem mexido. Ó. Olha que maravilha. Eu vou deixar aqui mesmo nessa travessinha. Vou colocar aquele... Como é que é o... É... Páscoa e fio. Isso. Tá? Vou levar à geladeira. Deixa eu mostrar para vocês que tem... Olha. Hum. Eu vou pegar um pouquinho aqui na colher. Porque eu não vou usar essa colher mais. Hum. 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 Fica delícia. O amendoim deu, ó. Tá? Mas o amendoim é opcional, tá, gente? Vocês vão se você tiver ou quiser. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. E o meu muito obrigada, tá, gente? Não se esqueça, viu, gente? Se inscreva no canal e dê um joinha. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Todos os vídeos que eu postar. E me siga lá no Instagram, tá bom? Tchau, gente. Beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Beleza. Pura. Ó. Estão todos convidados, viu, gente? Tchau.